Amigos e amigas de Tutu, muito feliz com o resultado da nossa eleição aqui dessa cidade, aonde foi decretada a libertação do nosso município, por Deus e pelo povo de Tutu. E dizer que essa questão de cobre e labigol ficou no passado, agora nós iremos trabalhar todos juntos, independente do partido A e do partido B. Acabou essa rivalidade, porque nós não queremos dividir uma cidade, nós queremos uma cidade unida, uma cidade pacata, todos se abraçando e se beijando, festejando a libertação do nosso povo. Dizer para todos vocês que estou muito feliz nesse momento e que iremos fazer a maior administração que Tutu já viu, porque nós não estamos aqui para perseguir ninguém, não estamos aqui para... Acabou esse negócio de morrer o A, morrer o B, agora nós iremos governar para todos. E o que eu peço a Deus nesse momento é a mesma sabedoria de Salomão, para governar o meu povo e administrar bem a nossa cidade. Um forte abraço a todos, vamos para as ruas comemorar a vitória do povo de Tutu. Que Deus abençoe cada um de vocês.